Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está assistindo esse vídeo. Aliás, coloca aqui embaixo nos comentários qual o horário que você costuma assistir os meus vídeos. Bom, se você ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui, o meu nome é Fulvio Porto. Sou professor de inglês há mais de 20 anos e desde 2014 veio criando conteúdo aí pra galera na internet. E pra você que já está inscrito no canal, muito obrigado, é um prazer ter você aqui de volta. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre auxiliares. E eu vou dar uma explicação aqui pra vocês que eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer. Nunca mais vão sentir dificuldades em utilizar os verbos auxiliares. E eu tenho um recado especialíssimo pra vocês aqui no final desse vídeo. Então assiste até o final pra não perder na dica de nada. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui sobre verbos auxiliares. E preste atenção nas nomenclaturas. Eu sempre falo isso pra vocês. Existem pessoas que, infelizmente, ainda pra facilitar, pra fazer com que você acredite que é possível você se comunicar sem aprender a gramática, fazem afirmações como essa. Não, você não precisa estudar gramática. Você estuda com a gramática, porém você fala sem a gramática. Isso é muito importante. Existe essa diferença. Quando você aprende a utilizar a gramática de forma correta e você pratica de forma correta, dificilmente você vai ter problemas na hora de falar e provavelmente você vai se sentir muito confiante por saber o que você tá falando. Então vamos lá. Primeira coisa. O que são verbos auxiliares? Verbos auxiliares, pessoal, São aqueles verbos que vão auxiliar você a criar algum determinado tipo de frase. No português nós não temos isso. E o legal dos verbos auxiliares, principalmente esses, eu vou chamar eles de primários. Os auxiliares primários, você, além de usá-los como verbos, você também utiliza-los como auxiliares. Que é o caso do do e as suas variações. O caso do am, do is e do are e o have também. Mas hoje nós vamos falar apenas desses carinhas aqui. O do, o does e o did. Então quanto que nós vamos utilizar os verbos auxiliares? Os verbos auxiliares em inglês, eles são utilizados, os primários, anotem aí. Os primários, que foram esses que eu acabei de citar, você vai utilizar ele em uma pergunta e você vai utilizar eles em uma negativa. Sabendo isso, você já tem uma base onde 90% das frases, elas são utilizadas com essa regra. Então isso já faz com que você crie frases com mais coerência. Então o que é uma frase interrogativa? É quando você vai fazer o quê? Uma pergunta. E uma frase negativa é quando você vai negar uma ação. Geralmente a gente fala, eu não quero, eu não gosto, eu não como, eu não vou. E interrogativas são, você come, você gosta, você quer. Essas são frases interrogativas. Só que no inglês, por ser um outro idioma, a gente utiliza os auxiliares para ajudar a pessoa que está nos ouvindo a entender que vem uma pergunta, que aquela frase está em uma negativa. Mas antes de entrar exatamente dentro do does e do did, vamos falar sobre afirmativa. Já deixei pronto aqui para vocês, trabalhar legal. Isso aqui é segredo de estado, agora não é. Todo mundo já utiliza isso que eu utilizo há mais de 20 anos. Toda frase no inglês é criada com o sujeito, verbo e complemento. Toda frase em inglês. Toda frase em inglês. Toda frase. Toda frase em inglês. Então, quando eu penso em criar uma frase em inglês, eu penso sempre, lógico, o pensamento vem sempre em português. Então, eu falo assim, por exemplo, eu trabalho todos os dias. Então, se eu for fazer uma equivalência aqui, o que você consegue perceber? Que eu tenho a mesma sequência aqui. Eu tenho dentro da frase, eu tenho o meu sujeito, eu tenho o meu verbo e eu tenho o meu complemento. No inglês é a mesma coisa. Basta eu saber quais são os sujeitos, quais são os verbos e o que eu vou colocar no complemento. Vou dar um exemplo bem simples. Eu quero falar, por exemplo, eu como batata, por exemplo. Então, eu tenho a palavra batata, eu tenho o verbo comer conjugado para mim e tenho eu como. Simples. No inglês, é só eu fazer a equivalência. I eat potato. Ah, mas assim é muito simples, professor. Mas é assim que começa. Às vezes, vou fazer um parênteses. Se você for conversar com uma pessoa que não tenha um vocabulário tão avançado, uma pessoa um pouco, não quero ser um pouco preconceituoso, mas uma pessoa humilde, que não teve tanta oportunidade na vida de estudar. Aí você vai conversar com essa pessoa, ela não tem muito vocabulário. Ela não tem aquele vocabulário avançado. Geralmente a pessoa usa muito coisa, coisa. E aí você conversa com essa pessoa, ela te devolve os pensamentos dela e vocês conseguem conversar. Porém, com um vocabulário básico. E agora eu te faço uma pergunta. Será que essa pessoa, ela não é fluente só porque o vocabulário dela é básico? Você vai conseguir conversar com ela. Vocês vão conseguir trocar ideia. Vocês vão conseguir bater papo. A única diferença é que o vocabulário, ele vai ser um pouco mais restrito. Mas a fluência existe. Então, se você consegue fazer isso aqui de forma maestral, você conseguir dominar o básico, faz com que você crie uma base sólida para você ir avançando. Então, a fluência não tem nada a ver com a quantidade de conteúdo que você aprende, e sim a quantidade de prática que você faz com aquele conteúdo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a minha frase, sujeito, verbo e complemento, que é a minha frase afirmativa. Então, para eu explicar o auxiliar, você precisa entender isso aqui. E aí, eu vou para a interrogativa. Na interrogativa, no português, nós usamos a entonação. Eu falo, você quer, você trabalha, você come, você estuda. E se eu não fizer essa entonação de forma correta, até causa aí algum tipo de confusão na hora de conversar. Não é mesmo? E para o inglês, para que isso não aconteça, eu vou apenas adicionar o meu auxiliar. E aí, toda vez que eu for fazer uma pergunta em inglês, eu vou ter que colocar este auxiliar aqui, antes de todo mundo, antes do sujeito. Vou até colocar em verde aqui. O auxiliar. Eu vou colocar em verde aqui, para vocês entenderem, fazer uma legenda visual aí. E, Fúvio, mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso colocar o do para todo mundo? Não. E aí que mora o perigo. O do eu vou utilizar para as pessoas que não são, como eu coloquei aqui em rosinha, o he, o she e o it. Para o he, para o she e para o it, eu vou usar o das. E para os outros, eu uso o do. Do, do e do. Simples assim. Para que esta frase aqui se torne em uma pergunta, eu preciso colocar o auxiliar equivalente ao meu sujeito. Se for he, se for she e se for it, eu vou ter que colocar o das. E perceba uma coisa, que no verbo não muda em nada. Por quê? Porque esta é a função do auxiliar. A função do auxiliar é auxiliar a pessoa que está me ouvindo a entender que aquela frase está em um tom de interrogação, que é uma pergunta. E aí eu deixo o verbo bonitinho, porque eu tenho o auxiliar para me preparar para isso. E a partir do momento que você entende que isto aqui funciona assim, você nunca mais vai errar nenhum tipo de pergunta em inglês. Por quê? Porque neste caso aqui, eu usei o do e o das porque é para presente. São frases que nós utilizamos para perguntar sobre hábitos, sobre o que as pessoas fazem ou não fazem. Então, se essa frase for feita aqui no presente, como é que eu faço essas perguntas para o passado? O passado é algo que não volta mais. E aí que entra o dedo. Por isso que eu falei lá, se você souber, se você lembrar que toda vez que você for fazer uma pergunta, você tem que colocar o auxiliar antes do sujeito, aqui, o que acontece? É só você fazer matemática pura. Vai colocando o que é no lugar certo. Did, 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 did e did. E eu tenho todas essas frases que são iguaizinhas a essas, porém, pelo fato de estar o did aqui, eu tenho ela aonde? No tempo passado. Então, ao invés de a pergunta ser, você trabalha todos os dias? Ela fica, você trabalhou todos os dias? E perceba a função do auxiliar. Lembra que eu falei que o verbo não muda? O verbo vai continuar do jeitinho que você colocou na sua frase afirmativa. O que muda é o auxiliar. E a partir desse momento, tudo faz mais sentido para você. Porque você pode colocar não só o did aqui, você pode colocar o will, o can, o would, o should, o could. E, aliás, se você quer aprender mais a fundo sobre isso, se você está querendo ingressar em um curso de inglês, eu convido você a participar da minha comunidade do Inglês Raiz. É uma comunidade onde, além de 300 aulas ao vivo, com todo o cronograma que é exigido aqui na Europa, o cronograma gramatical das instituições de ensino aqui da Europa, você também pode participar de duas aulas ao vivo comigo, não é com qualquer outro professor, não. São aulas de aprimoramento. Nós vamos ter aula toda quarta-feira, onde eu trago música, série, filme, tudo aquilo que está disponível na internet para nós aprimorarmos aquilo que você aprendeu no curso, gravado ou nas próprias aulas, que elas vão acontecendo semanalmente. E toda sexta-feira eu criei um lugar, uma sala totalmente descontraída, totalmente divertida, para nós trabalharmos a conversação, independente do nível que você está. Vou deixar o link para você conhecer um pouquinho mais sobre a comunidade, tem um vídeo onde eu explico mais sobre isso, está aqui embaixo. E o valor, ele é um valor bem, bem acessível. E o mais legal da comunidade, ela não tem fidelidade. Você fica nela até você achar que está preparado para ingressar aí no mundo dos fluentes de quem fala inglês. Beleza? Então, voltando aqui para a aula, encerramos aqui a interrogativa. Agora, a gente vai falar sobre a negativa, que não foge muito daquilo que a gente estava falando. Vamos redimensionar aqui para não ter problema. Olha que legal, deixei prontinho. Então, lembra da sequência? Sujeito, verbo e complemento? Está aqui a sequência. Olha que bonitinha ela aqui. Vai ser sempre essa sequência aqui. Quando você fala português, você fala eu gosto, não. Então, você vai usar a mesma equivalência e vai colocar exatamente a palavrinha não antes do verbo, só que com o auxiliar. Lembra atrás que eu falei que os auxiliares são usados para negativas e para interrogativas? Então, aqui, ao invés de você colocar o auxiliar no começo da frase, você coloca ele antes do verbo. E aí, eu coloquei aqui a forma contraída porque eu acredito que seja a forma como você está mais acostumado de ouvir aí nos filmes, séries e nos seus estudos. Mas isso aqui nada mais é do que o do mais o not. E eu contraio, digo don't. E o doesn't nada mais é do que o does mais o not. Fica doesn't. Simples assim. Não tem segredo. É só isso? É só isso. Os auxiliares são utilizados para isso. Existe o outro uso dos verbos auxiliares em frases afirmativas que não vem ao caso, que só vai confundir porque são usados em situações muito específicas. Mas foca nisso que você não vai ter problema nenhum. Quando eu utilizo o don't e o doesn't, eu estou criando essa frase na negativa no presente. Então, fica. Eu não trabalho todo dia. Você não trabalha todo dia. Ela não trabalha todo dia. E olha que legal aquilo que eu falei do verbo. Por isso que o auxiliar te ajuda demais. É ele quem vai dar o tempo verbal da frase. Quando eu falo I don't em inglês, a pessoa já vai entender que é algo que ela não faz no seu dia a dia. E se eu quiser fazer essa mesma pergunta aqui e quiser colocar no passado. Vamos fazer uma coisa rapidinha aqui. Vamos apagar isso aqui. Ou melhor, vamos fazer diferente. Vamos pegar isso aqui. Vamos diminuir. E se vocês pedirem para mim o PDF... Aliás, está aqui embaixo. Arroba TalkToMeBR. Se você quiser o PDF dessa aula, com a foto dessa explicação, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer do mundo enviar para você lá mesmo pelo Instagram. Eu vou redimensionar. Vou colocar aqui no cantinho, na negativa, no presente. E aí, eu vou fazer... Olha como é muito interessante. Eu falo que o inglês, quando a gramática é totalmente entendida, fica tudo mais fácil que você consegue entender direitinho. Então, eu vou tirar aqui esses caras aqui e vou mostrar para você a facilidade que ficou agora. Então, se eu tenho que fazer uma frase no passado, na negativa, eu vou utilizar o auxiliar do passado. Qual que é o auxiliar do passado? No caso aqui, é o did. Vamos colocar aqui para você não esquecer. Aqui, a gente utiliza ou o do, né? Ou o does, como os auxiliares. Então, como é que eu falo aí? Pensa comigo. Como é que eu falo? Eu não trabalhei todos os dias. Simples, matemática pura. Ó, nessa de baixo, eu vou contrair. Eu vou colocar didn't. Aí. Simples. Didn't. Aí. Didn't. Aí. Didn't. Só isso? Posso colocar did not? Pode, não tem problema. Hora que você estiver confortável o suficiente para falar didn't, fale. Se não, fale did not. Não tem problema nenhum. Você vai estar sempre negando. Pronto. Então, quando alguém perguntar para você como é que você fala não em inglês? Depende. Se for não no presente, é don't. Mas se for he, it, é doesn't. E se for no passado? Se for no passado, é didn't. Tá aí. Nós utilizamos o auxiliar did para negar uma frase no passado. Então, estes verbos aqui, na minha cabeça, quando eu for entender o que alguém está falando e eu for dizer, ela vai estar no passado. Por quê? Porque eu usei esses carinhas aqui e eles indicam passado. Recapitulando. Vamos fazer aqui, bonitinho. Do e das são os auxiliares do presente simples ou do simple present, present simple, não tem problema, utilizados em uma pergunta, em uma negativa. Já o did, vou colocar aí outra cor aqui, é o auxiliar do passado simples, past simple ou simple past, também não tem problema nenhum, utilizado para fazer negação ou interrogação. Agora, eu quero que você, aqui embaixo, escreva estas frases, traduza essas frases aqui nos comentários, porque eu vou voltar aqui e vou ver e vou dizer se você acertou ou não. Toda semana, eu vou deixar um desafio aqui. Toda semana, eu estou postando vídeo, todo domingo, no mesmo horário, eu posto o vídeo e eu vou deixar sempre um desafio para vocês. então, não tenham medo, associem, façam aquilo que eu falei. Vou até dar algumas dicas aqui, é uma pergunta, que tempo verbal que é? É uma negação, que tempo verbal que é? Aqui é uma negação, que tempo verbal que é? Aqui é uma pergunta, que tempo verbal que é? Então é isso, garotinha e garotinha, fico esperando os comentários aí, os seus exemplos. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, não deixa de colocar também aqui abaixo dos seus exemplos. Se você ainda não curtiu esse vídeo, pô, curte aí, cara, uma aula dessa aqui, gratuitamente para você aí, nos seus estudos, acho que o mínimo que eu mereço é um like, né? Então, deixa esse like aí para mim. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, se o botãozinho aqui, ó, tiver vermelho, aperta ele aí, para você se inscrever e eu faço um convite para você também. Toda terça-feira, às seis horas da manhã, eu dou uma aula gratuita, não é live, eu dou aula mesmo, gratuitamente, com conteúdo parecido com esse que eu trouxe aqui para vocês, trazendo música, filmes, séries, utilizando o tablet como lousa digital, para que você consiga desenvolver o mais rápido possível o seu inglês. E essas aulas são gratuitas, é só você se inscrever, entrar em um dos meus grupos do WhatsApp, que lá eu mando o link das aulas e também todo o material de apoio. Ok? E tem mais alguns presentinhos na descrição aí para você, dá uma olhada. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!